Eu vou te falar nesse vídeo uma coisa que eu demorei muito a aprender, muito depois de sair da escola, muito depois da minha formação superior, foi que eu vim aprender isso e que para você, principalmente para você que está aí na faixa dos 20, 20 e poucos anos de idade, essa formação acho que ela é muito importante porque nós temos hoje a formação de um novo mercado no mundo, um mercado onde o seu diploma, por exemplo, a sua formação acadêmica, ela já não é tão importante assim, não deixa de ser importância, não deixa de ter uma importância você ter uma formação superior, você ter uma pós-graduação, um MBA, um mestrado, um doutorado, a escola que você teve, mas nesse novo mercado acho que o que a gente observa que o que fala muito mais alto é o seu resultado e a gente não aprende na escola a ser uma pessoa de sucesso, o que a gente aprende na escola são capacidades, são conhecimentos que nos habilitam a ingressar no mercado de trabalho, a escola nada mais é do que uma linha de produção que está produzindo funcionários, produzindo pessoas que vão trabalhar em empresas, em fábricas, enfim, no mercado de trabalho de forma geral e se você quer se adequar a esse novo cenário que existe, se você quiser realmente participar desse novo mercado que está se formando no mundo, eu acho que uma das características mais importantes que você tem que ter é o autodidatismo, é você ter a capacidade de buscar o conhecimento e não simplesmente ficar esperando o conhecimento chegar até você como um aluno que senta numa sala de aula e espera o professor falar tudo aquilo que ele precisa saber, a internet está aí para isso, a internet está aí para que você busque coisas boas, só que infelizmente a maioria das pessoas elas não procuram coisas boas na internet, infelizmente para elas, mas para você talvez seja uma coisa boa, porque está aí a sua possibilidade de se destacar, aquilo que você bota na sua cabeça se torna aquilo que você fala, se torna aquilo que você pensa e tudo isso vai se transformar naquilo que você faz, naquilo que você deixa no mundo, então se você coloca coisas ruins na sua cabeça se você coloca coisas sem valor, aquilo que está ao seu redor, a sua realidade vai se transformar nisso, vai se transformar em algo que não tem valor então para de ficar esperando o conhecimento, para de ficar esperando que a informação, que as coisas de valor venham até você busca isso, busca essas coisas, a internet está aí para te ajudar, ela também pode te atrapalhar, mas ela está aí para te ajudar e a escola, a sua faculdade, o seu mestrado, o seu doutorado, cara, eles não estão te preparando para a realidade eles estão te preparando para você desempenhar algum tipo de função e quanto mais cedo você descobrir isso, quanto mais cedo você entender isso eu acho que maiores serão as possibilidades de você se dar bem nesse novo cenário aí, que vem se aproximando, onde você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode vir de qualquer região do país se você tem acesso à internet hoje, cara você tem acesso ao mundo, na palma da sua mão então, a escola não prepara ninguém para ser uma pessoa de sucesso a faculdade, a sua faculdade não te prepara para ser uma pessoa de sucesso a responsabilidade em adquirir os conhecimentos necessários a responsabilidade de se capacitar realmente para esse novo cenário é sua o sistema educacional brasileiro já está ultrapassado há décadas e ele não vai se adequar tão rapidamente assim a essa nova tendência de mercado ao mercado digitalizado, não vai se adaptar então, a responsabilidade é sua lembra disso, saiba que o seu futuro depende de você não única e exclusivamente de você existem fatores que vão influenciar na sua vida aí e que muitas vezes você não tem, você não tem controle, isso é fato mas, em grande e grande medida, eu acho que sim, depende de você aí, se utiliza, utiliza a seu favor isso que está acontecendo no mundo essa revolução digital que está acontecendo e não contra a escola não te prepara para vencer na vida a escola te prepara para ser um bom funcionário lembra disso vai na missão